Saca só essa lista de games aqui da Epic Store. Fica até o final para saber quanto eu paguei por todos esses games que eu vou passar aqui com você na lista. Fala galera do Game, sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal e aqui a gente vai fazer um vídeo diferente, um vídeo falando sobre o que que tem na sua Epic e o vídeo de hoje para mostrar os games que eu tenho aqui na minha biblioteca da Epic Games. Então você vai ver tudo que eu tenho aqui e o grande montante que eu não paguei aqui. Então vamos lá, mas antes não se esqueça claro, se inscreva no canal, põe aqui a gente, dá um like nesse conteúdo, fala que você curtiu os games que você observou ali, dá esse apoio moral para a gente, tamo junto, forte abraço e até o vídeo que na verdade já tá rolando. Então aqui você tá vendo a tela da Epic, né? As promoções rodando aqui e tudo mais e aqui pra baixo a gente tem a famosa parte dos jogos grátis. Então essa semana aqui a gente tá gravando no dia 14 de março de 2024 tem outros do Deus Ex, Mankind Divider e o The Breeded. Breeded, na verdade. E tem outros aqui que vão vir na semana que vem. E essa é uma dica muito boa que eu peguei pra obter outros jogos gratuitos. É uma forma de tentar fidelizar cliente que pelo menos as notícias que a gente vê no mundo dos games e demissões é que não tá rolando muito bem. Mas aqui eu vou compartilhar com vocês a minha biblioteca. Tô filtrando aqui por comprados, adquiridos recentemente e vou aqui pro final. Vê os jogos que eu adquiri e o primeiro game que eu adquiri aqui, que iniciou essa grande lista que você tá vendo aqui, é o Torchlight 2. É um game que eu curti muito com desenhos aqui. Vou abrir aqui a página da loja. Com esse desenho aqui de meio desenhado, meio batalha, totalmente inspirado no Diablo. Eu conheci ele na verdade lá no Torchlight 1, na época de faculdade, que ele cabia no pendrive, o primeiro Torchlight. E é bem legal pra quem curte o Diablo. Tava gratuito aqui porque na época ele não tá muito caro hoje em dia não. De 35 por 7 reais. É uma boa promoção. Mas esse foi o primeiro game aqui que impulsionou aqui esse conteúdo. E depois teve outros, como o Fandas Star, que é um game online, né? Então ele é gratuito. Tem as compras online. Tem esse Windbound, que é um de sobrevivência. Na época que eu adquiri esse game, eu não conseguia sequer rodar ele. Hoje em dia acho que talvez eu consiga. É um game de sobrevivência, Crash. Tá baratinho. Com promoção, né? Então outro game bacana. Pra você ser uma referência de games que a gente tem aqui. Então tem o Fandas Star, que eu gosto muito da franquia. Temos os Warriors aqui, um game cooperativo. Crash. Three stages. É um game que eu tenho curiosidade de jogar. Eu adquiri faz um tempão. É um game de RPG de turnos. Eu acho que é bem bacana. Até todo desenhadinho. Não consegui jogar, mas é uma boa dica aqui. Dautos, aqueles MOBA, Batalha 2x2. Fortnite, que eu nunca estarei. Mas é bacaninha. Cities Skyline. Referência ao nosso famoso SimCity. Construção de cidades. Eu gosto. Tem que investir um tempo, mas é um game bem bacana. Uma demo aqui do Ghostwire, que lançou na época, que eu achei legal. Também. Ele, além de um meio que um game de horror em primeira pessoa. Tem esse Insound Mind. Nunca consegui jogar. Verdadeiras especificações não seriam tão grandes. Tem um de pinball. Há muito tempo eu gravei um vídeo com ele. aqui do Demon's Guild. Bem bacaninha. Mas vamos acelerar o passo aqui para a gente ver o que a gente tem. City of Breath. Game bem anos 2000. Não gostei muito dele. Um tipo Prince of Persia. Total Warhammer, que até agora eu não consigo entender esses mais. Gênero de estratégia. Tentei jogar e não consegui. Outro de pinball. Rogue Legacy. Mais um aqui bem índio. Um jogo bem bacana. Jogo de investigação. Vanish of Ethan Carter. Unsurmountable. Um jogo de subir montanha. Também é bacana. XCOM 2. Jogo lá de estratégia dos alienígenas. Um joguinho de terror aqui. Amnesia. E verbal de um jogo... Não experimentei ele porque me lembrou bastante Minecraft. Mas de montagem. Minecraft que é esse gênero. Tem um Warframe aqui. Tiro. Just Die Already. Não sei o que é isso. Mas tava de graça. Paradigma. Não sei o que é isso. Vamos ver algum jogo aqui, né? O que é que esse jogo? O que que disse esse jogo? Olha que interessante. Um jogo de comédia com aventura e provavelmente uns puzzles. Deve ser um jogo bem... Bem ácido. Eu até que gostei dele agora, né? Beleza. Essas aqui que a gente tá vendo. Burst Simulator. Não sei o que que eu achei isso. O famoso LOL que joguei muito pouquíssimo. Hockey League. É um jogo de carrinho de futebol. Que é muito bacana. Mas bem difícil. Crack Money. Esse aqui é gratuito. Não é o Ubisoft. Esse aqui dá pra baixar pra fazer um monte de coisa. Terra Fórmulas. Praticamente de construção, né? Depois eu tenho aqui Bioshock. Tá misturado aqui, mas eu tenho os três Bioshocks em uma produção de TV de Natal. Wolfenstein. Jogo de tiro muito bom. Tá aqui instalado. Caso não tá adquirido, né? Knockout City, que é um jogo de luta. Não sei se eu entendi isso. Se voou a ver de tubarão. Não entendi. Tem Super Lane. Jogo de aventura. Temos aqui Car Simulator. King of Thrones. Death of Thales. Force. Hood. Que é um jogo gratuito do... inspirado do Robin Hood. Piratos. Temos alguns aqui bem desconhecidos. É claro, que tem um pequeno informal. É um jogo de tiro bem conhecido. Destiny. Destiny. Muito perigoso. Eu instalei ele pra que ele saia algumas DLCs gratuitas. Instalei e... opa! Passou duas horas piscando. Muito perigoso esse jogo, mas ele tá gratuito hoje em dia. Shadow of Tomb Raider. Esse eu quero jogar. Muito bacana. Aventurona. Submerge. Parece que ele vai na lógica que eu te mostrei. Under Days. Alguns jogos aqui meio indies, né? Street North. Capitão. O Ark, que é outro... aberto aqui de construção de cidade. Como dinossauro. Green Heart. Drum Bowl. Um de drone, que eu até achei interessado por corrida de drone. Tem alguns aqui de plataforma estilo de terror. Tem esse aqui de terrorzão. Alguns mais estranhos, mas... lindos mais interessantes aqui. Fallout 3. Eu vou dar ainda interessante. É um jogo de direção. Fallout 3 é bem interessante. Mas é um jogo que hoje eu tenho medo de começar por... Não ter tempo de abandonamento. Outro Warhammer. Outro de terror. Ah, um ver o que mais a gente tem aqui. Tô passando rápido aqui. Vocês tão ouvindo ali, podem pausar, né? Nossa, Star Wars Esquadrums. Outro que eu baixei pra jogar o comecinho. É muito legal. Se você gosta de navinha aqui do Star Wars, nem é nossa. Recomendo. Alguns indies. Saints Row. Outro que eu quero começar a jogar. É bem legal. Alguns que eu não conheço. Balões TDCs. É bacaníssimo de estratégia de estourar balão. Não recomendo porque ele é muito viciante. O que é bom, né? Horizon Chase Turbo. Muito legal. Joguei o comecinho aqui. Sabon. Um jogo de aventura. Parece muito interessante. Fiquei tentado a jogar. Esse aqui, Dean's Fighting Herb. É horrorível. O jogo de mútuos. Não gostei. Lego Builders. Fiquei curioso de jogar. Os primeiros Fallout aqui, que são bem diferentes. É uma aventura à parte. Em case, pareceu ser bem legal. Metro, jogo de tiro. Muito bacana. Death Strange. Que foi um absurdo que eu peguei aqui. Bem legal. Outro candidato na DC Jogos. Foi este joguinho de luta. Você tem o Seaver Steel. Até estou interessado em jogar eles. Mortal Shell versão original. Dishonored. Bem legal para você jogar. Bem tentador começar esse. Temos aqui o Kerbo Space Program. Bem legal. Gosto bastante desse esquema de montar naves. Shadow Tactics. Outro aqui é bem legal. Tem outros aqui. Não tão conhecidos. Vou fazer uma coisa bem tranquila. Depois vem outro Dishonored. Bem bacana. Sims 4 que virou gratuito. Com seus 1 milhão de DLC espadas. Outro Dishonored. Adoro Sims. Jogo deles dos Sims ruins. Um aqui de fazer receita. Até que tenha santinho. Outros bem Indies. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Immortal. Dizem que é bacana. Quem usa canguru parece que é um jogo de plataforma. Gostei. Tem que falar o jogo de Vegas. Payday 2. O game, né? Calma. É um que é bacana. Se você gosta de tiro. Tem muita conquista aqui. Não sei se está vendo. Depois temos o guacamole que você me joga de tiro. Tem esse hunter aqui que eu nunca vou jogar na minha vida. Mas está aqui. Algumas aqui de ação, né? Montagem de trem. Elder Scroll Online. Tem muita vontade de jogar isso. Tomara que seja o Oblivion ou o Skyrim. Gosto muito dessa franquinha. Outros aqui. Homeworld bem interessado em jogar. Europa 4. Bacana. Vamos ver o que mais. Algumas são. Dá para ver que é lindo, né? Que é bacana. Spell Glick. Vamos ver o que mais a gente tem interessante nessa fila. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais aqui. Vou ver o que mais aqui. Vai ser bacana. O jogo luto não ser o meu forte. Vamos ver o que mais aqui. Outro jogo de luta aqui. Art of Raleigh, esse eu marquei, parece ser bem interessante, aquele jogo de estilo Rock'n'Roll Racing, aquela visão de cima, bem interessante mesmo. Eu tenho a versão fechada aqui do Ghostwire Tokyo, The Other Wars, bem interessante também. Ghostrunner, achei bem legal aqui com esse samurai cibernete, com o cyberpunk, esse é outro Saints Row, interessante. Por incrível que pareça, eu gostei desse Cat Quest. Então vamos ver o que mais aqui, a Plague Stale, muito tentado a iniciar esse jogo, o Guardiões da Galáxia da Marvel, tem uma história bem bacana, outro bem legal pra começar a jogar, pesado esse. Mas tem outro, esse love aqui, que é tipo de, igual a Super Meat Boy que tá aqui em cima, se tentar passar as fases, não sei se eu tenho coragem de começar isso. Tem um Dakar, corrida de, de, no deserto né, o famoso Raleigh, outro bem interessante. E aqui tem o Deus Ex, que é o último lançamento, Mankind Divider. Outro super interessante aqui, eu tenho anunciado bastante esse ASCO Duel aqui, que é o lançamento, já lançou gratuito. Então, tá aqui a minha lista de games da Epic Store, e eu paguei por todos esses jogos a quantia de zero reais né, eu não, não paguei nada por nenhum jogo aqui da Epic, porque eu sigo as promoções aqui toda quinta-feira do game gratuito. Então, esses são os games que eu respeitei na Epic, com certeza, se eu tiver dinheiro aqui pra pagar esses lançamentos absurdos aí, de duzentos reais, eu compraria mais, mas a minha realidade é ficar buscando promoção. Se você curtiu algum jogo, fala qual desses games da lista você curtiu, você acha que eu deveria jogar. Se tiver interesse se esse vídeo for bom, eu tenho uma lista também da Steam de games, eu tenho games na Ubisoft, na GoC, tem outros games pra mostrar pra vocês aqui, quiserem que eu jogue algum da lista também. Só mandar no chat, compartilhar, interagir comigo, não esquece, se inscreve no canal, like no conteúdo pra apoiar, forte abraço, tamo junto e até a próxima.